A música de espanhola ficou top, não foi, velho? Vai pegar os tempos primeiro, Leandro. Agora é muito lento, velho. É muito lento, Luiseira. O pau do Cera é muito lento, galera. Agora é muito lento. Agora é muito lento. Tome! 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 Toma! 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 Não deixe que escape! Outra loba! Assmarras! Atmeno detrás! No atraso! Essmarras! Tout bien! Vamos lá. Ah, engrotei. Salve, ganho de rato. S também.